Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu ajudo profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança a aplicarem de maneira descomplicada as normas e programas no seu ambiente de trabalho. Eu sou Gustavo Vank, auditor de sistemas de gestão integrado, técnico em segurança do trabalho e gestor também do SGI. Quem nunca teve problemas com a saúde auditiva dos seus trabalhadores? Quem teve complicações ao longo dos dias em manter a conservação auditiva do seu trabalhador? Se você quer melhorar a saúde auditiva dos seus trabalhadores, este é o caminho. Continue no vídeo que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre programa de conservação auditiva. E para começar a falar sobre programa de conservação auditiva, o que é isso? Do que se trata esse assunto? Do que se trata esse programa? Esse programa vem justamente ajudar nós da área de segurança do trabalho, de um modo geral, a melhorar a conservação, a melhorar a exposição ao ruído dos nossos trabalhadores. Agente físico muito constante dentro das indústrias. Se você for reparar, nas indústrias metalúrgicas, 90% delas tem exposição ao ruído além do limite de tolerância. Então, o programa de conservação auditiva vem justamente para auxiliar a gente neste sentido. E por que o programa de conservação auditiva é importante para a gente? Por que ele se faz tão necessário dentro das organizações? É justamente um programa que vai envolver pessoas para que a exposição ao ruído seja reduzida. Então, o principal motivo de você tratar de um programa e aplicar esse programa dentro da organização é você conseguir melhorar a exposição ao ruído e avaliar e melhorar a condição auditiva dos seus trabalhadores. Então, esse é o primeiro motivo. E por onde que eu devo começar isso? Por onde que eu vou trabalhar com o PCA? Primeiro, você vai ter que elaborar um programa, você vai ter que fazer o seu reconhecimento de risco e você vai ter que avaliar a sua exposição, o seu nível de exposição. Então, esse é o primeiro passo. Vou reconhecer o risco ruído dentro do meu ambiente de trabalho. E aí você vai avaliar esse risco. Esse é o primeiro passo. E junto com isso, você vai ter que entender como é que a empresa funciona. Não adianta você querer fazer uma avaliação de risco se você não conhece a sua empresa. E conhecer a empresa não é simplesmente saber onde estão e quais são as funções que estão ali determinadas. Você tem que entender o processo produtivo. Você tem que olhar para a empresa e aí você tem que tirar uma fotografia da sua empresa, modo de dizer, né? Você tem que tirar uma fotografia da sua organização e entender cada ponto dessa organização e onde estão as exposições aos ruídos e cada setor. Então, você pode começar ali pelo fluxograma, pelo mapeamento de processo, para entender o que desenvolve cada atividade, cada área, descrever sucintamente o que é desenvolvido dentro de cada área. Esse é um começo para você poder desenvolver esse programa. Lembrando que um programa, você vai documentar ele. Lógico, quando a gente fala em documentar, necessariamente não precisa ser papel. Pode ser também em papel, mas também pode ser de meio digital. Por isso que a gente fala em documentar isso. O modelo que eu vou trazer, e nesse bate-papo, eu vou trazer um modelo que você consiga colocar isso no papel e distribuir isso depois, que é muito importante. A gente vai tratar isso ao longo do vídeo. Então, comece reconhecendo. Comece entendendo a sua organização. Comece reconhecendo esse risco, o ruído dentro da sua organização. E quais são as suas vantagens? Uma primeira vantagem é você olhar a situação que você tem dentro da sua organização, olhar para essa exposição ao ruído e entender onde estão os pontos mais frágeis. Ou seja, onde existe a maior exposição. Por que eu falo que isso é uma vantagem? Porque você consegue reconhecer e você vai conseguir atuar nessa fonte de maneira eficaz. Então, essa é a primeira vantagem. Segundo, os seus colaboradores, a partir do momento que você faz um programa desse e você vai comunicar, você vai conscientizar os seus colaboradores dos riscos que eles são expostos. Tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, você vai ter um compreendimento melhor dos seus trabalhadores dentro da organização. Então, essa é uma outra vantagem dentro da elaboração e da implantação de um programa de conservação auditiva. Uma outra vantagem é você conseguir evidenciar para quem está fazendo essa gestão de investimento o motivo e por que você vai dispor de um investimento, por exemplo, num clausuramento de um motor ou na aquisição de uma sala acústica. Não sei. Isso vai da sua realidade e depende muito do que você tem dentro da sua empresa. Mas você consegue justificar o investimento a partir do momento que você tem ali um programa pronto, avaliado, detalhado, para você evidenciar isso e justificar isso para quem for fazer esse investimento na saúde e na conservação dos trabalhadores, na conservação auditiva dos trabalhadores. E a maior vantagem disso, e a maior vantagem de você implantar um programa dessa conservação auditiva é que você vai reduzir a exposição ao ruído, consequentemente, você vai reduzir os afastamentos, você vai reduzir uma probabilidade de doença, você vai reduzir uma perda auditiva ocupacional. Então, a fundamental e a principal vantagem é você reduzir e melhorar a saúde dos seus trabalhadores. Falando claramente, você vai reduzir despesas e custos com a exposição ao ruído da sua empresa. Esse é o ponto fundamental para você aplicar um programa de conservação auditiva. É isso que vai fazer com que você consiga implantar esse programa. Levar essa evidência, levar essa demonstração de redução de despesas para o seu superior, para o dono da empresa, para quem quer que esteja fazendo gerenciamento da organização e você falar para ele assim, olha, eu vou com esse programa, eu vou conseguir fazer alguns investimentos ou nem sempre, de repente você não precisa fazer investimento. Dentro de casa você já consegue, com algumas medidas, você consegue essa redução e você consegue ter uma redução dessas despesas. Esse é o fundamental. E a consequência disso, óbvio, é a saúde do trabalhador. O trabalhador não vai estar exposto a ruídos elevados, não vai ter problemas de saúde, como dor de cabeça, estresse, entre outras anomalias ou entre outras patologias que a gente tem, que a gente conhece com a exposição ao ruído. Você vai conseguir diminuir isso. E aí você diminui absenteísmo, você diminui afastamento e você diminui também aqueles profissionais que têm uma perda auditiva ou você consegue estabilizar essa perda auditiva dentro e reconhecer quem são esses profissionais dentro da sua organização. Então eu vejo como esse sendo o maior benefício para a implantação de um programa de conservação auditiva. E quando você está montando esse programa de conservação auditiva, você não tem um prazo ou uma data certa para acontecer. O programa de conservação auditiva, ele vai trabalhar muito em conjunto com o PPRA. Atualmente, né? A partir do ano que vem as coisas mudam. Você não já vai ter mais o documento PPRA. Então vamos deixar isso bem frisado. O documento PPRA não vai existir, mas o reconhecimento vai. Então o reconhecimento junto com o programa de conservação auditiva, eles vão trabalhar em conjunto. Então a partir do momento que você definiu as datas ou definiu o período que você vai fazer a avaliação e reavaliação desses riscos, você faz a avaliação e reavaliação deste programa de conservação auditiva. Lembrando que um é consequência do outro. Então não tem uma data certa. Não tem um período certo. Todo começo de ano, todo meio de ano, todo final de ano. Não existe uma data certa para você fazer. O que é o ideal? O que é o melhor dos mundos para você aplicar um programa desse? Você, antes de serem iniciadas as atividades, você fazer essa avaliação e fazer entender esse processo, esse reconhecimento de risco, antes de que as atividades aconteçam. Então esse é o melhor dos mundos. Então você tem um processo, ele vai começar a rodar, e aí você faz uma avaliação preliminar para aquele processo, e aí você faz o programa de conservação auditiva. Então esse seria o melhor dos mundos. Mas isso não acontece. A realidade é outra. A realidade é que tem muitos processos já rodando, e muitas vezes o processo entra em funcionamento sem mesmo que a segurança do trabalho saiba. Então você vai fazer essa avaliação de reconhecimento de risco com o processo encaminhando, com o processo andando. E aí você vai adotar as medidas depois. Eu vou entrar no detalhe desse programa mais para frente no vídeo. Então não existe uma data certa. E também não existe uma data certa para você revisar esse programa. De quanto tempo eu tenho que revisar? De quanto tempo eu tenho que olhar para esse programa para eu poder atualizá-lo, ou mesmo rever as medidas que estão ali? Você não tem um prazo determinado. Você vai acompanhar também, então pelo menos uma vez por ano você vai rever esse programa. Esse eu acho que é o mínimo. E toda vez, sugestão, toda vez que você tem qualquer mudança dentro da organização, você tem que rever o programa de conservação auditiva. Mudei uma máquina de local? Rever o programa de conservação auditiva. Ampliei a minha fábrica? Rever o programa de conservação auditiva. Então você pode rever esse programa mês a mês, ou você pode rever esse programa uma vez por ano. Vai depender muito da realidade da sua empresa. Vai depender muito de como a sua empresa está trabalhando e qual é a dinâmica da sua organização. Então esse é o ponto que você vai determinar como revisão. Uma vez por ano é o mínimo. Mínimo que você vai fazer. Mas se você tem muitas mudanças e a sua empresa está em fase de implantação, ou em fase de crescimento, alteração de processo e tudo mais, aí você com certeza vai rever mais esse programa. Você vai olhar mais pra ele. E é importante você olhar pra ele toda vez que mudar um processo, porque aí você consegue acompanhar essa evolução do programa e você consegue corrigir aquilo que está fora do que foi planejado. Então, você não tem um prazo. Reafirmando, você não tem um prazo pra rever esse programa e aí sempre rever conforme a sua realidade, conforme a sua necessidade. Muito bem, falei tudo isso, deu uma boa introdução, mas o que é e como montar esse programa de conservação auditiva? Eu uso, e eu acho muito fantástico, você, eu vou deixar o link aqui pra vocês, do programa, do Guia de Diretrizes para a Conservação Auditiva da Fundacentro. É um guia muito completo, é um guia que você consegue entender com palavras fáceis pra você aplicar no seu dia a dia e eu vou trazer aqui o que eles sugerem pra que a gente possa montar esse programa de conservação auditiva. Então, a minha base pra trazer esse programa pra vocês é a Fundacentro no Guia de Diretrizes para o Programa de Conservação Auditiva. É obrigatório esse? Não, fica a seu critério. Você pode utilizar da maneira que você achar melhor, mas a Fundacentro, como todo mundo sabe, é uma fundação que trabalha em pró da segurança do trabalho, trabalha em pró da saúde do trabalhador. Então, se você olhar, tem uma série de normas, inclusive a NHO01, que fala de exposição ao ruído, ela trata disso, de como você medir. Inclusive, eu vou deixar o card aqui pra vocês, aqui em cima no vídeo, um vídeo que eu fiz sobre o cálculo de nível de exposição ao ruído. Então, aproveita, já assiste o link ali, assiste o vídeo de exposição ao ruído, que vai complementar esse vídeo que a gente está tratando aqui, que a gente está conversando aqui. Então, eu uso a Fundacentro para esse guia de diretrizes. Então, eu vou passar com eles, vou passar com vocês, tópico a tópico, explicar um pouquinho de que que pede cada item, e aí você adequa e aplica isso à sua realidade, à sua empresa. Então, pra começar, lá no guia de diretrizes, ele começa com o primeiro tópico, o item 1 do programa, é introdução e objetivos. O que nós vamos falar nesse introdução e objetivos? Você vai trazer toda a caracterização da empresa e quais são os objetivos para esse programa de conservação aditiva. Então, ali você pode colocar quais são as funções, você pode colocar qual é a história da empresa, você pode colocar quais são os setores, as funções, os setores que existem dentro da empresa. Dentro desses setores, você pode detalhar quais são as funções, quantos trabalhadores têm dentro desse setor, e aí você vai caracterizar a sua empresa dentro do programa de conservação aditiva. É justamente isso, a introdução, a caracterização e os objetivos. O que você pretende com a aplicação deste programa de conservação aditiva? Qual é o objetivo desse programa de conservação aditiva? Aonde você quer chegar com esse programa de conservação aditiva? E aí você vai relatar ali. Esses objetivos, você vai escrever de uma forma que, posteriormente, você vai conseguir monitorar isso. Monitorar com indicadores. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, só pra você entender, o item 1 é a parte de introdução, então, mostrar como é que é a empresa, como que é esse ruído dentro dessa empresa, e quais são os objetivos desse programa que você está estabelecendo, você está implantando e você está implementando. O item 2, ele vai falar de política da empresa. Política para a conservação aditiva. A gente conhece, sabe, que tem várias empresas aí que falam de política da qualidade, política do sistema de gestão integrado. Sim, existe isso. E eles vão trabalhar em paralelo. Você vai ter essas políticas e você vai adotar, ou a empresa vai adotar, uma política para a conservação auditiva, para o programa de conservação auditiva. Quais são as diretrizes? O que a empresa pensa sobre isso? E como ela vai atuar? E qual é a lei maior dentro do programa de conservação auditiva? Lembrando que política, ela vem como se fosse a Constituição nossa, né? Ela é a lei maior. Então, aquilo que está escrito ali, ela tem que ser entendida por todos da organização. Então, aquilo lá é a diretriz maior. Com base naquilo, você vai aplicar os outros procedimentos, as outras instruções, indicadores e tudo mais. Tudo originando desta política de conservação auditiva. Então, dessa primeira política. Esse é o item 2. O item 3, ele vai falar das responsabilidades e competências. Quando a gente fala de responsabilidade e competência, de uma maneira bem simples, você vai montar o seu organograma para o programa de conservação auditiva. Então, você vai montar quem é a pessoa responsável, quem é o principal responsável por esse programa, quais são as funções que estão atreladas a esse programa e quais são as competências de cada um dentro dessa função. Então, você vai ter lá, por exemplo, a área de segurança do trabalho, é a responsável mora, é o diretor do programa, vamos dizer assim, né? Então, ele é o que manda, e o que manda no modo de dizer, né? Mas é aquele que faz todo o gerenciamento macro disso. Depois, você vai ter os gerentes de cada área, os supervisores de cada área, que vai pegar este programa e aplicar dentro de cada uma dessas áreas. E aí, você vai adotar as responsabilidades, por exemplo, os gerentes, eles vão ser responsáveis para garantir que o programa esteja sendo cumprido. Os supervisores vão ser responsáveis, por exemplo, garantir que os níveis de ruído sejam reduzidos. Enfim, então você vai definir a autoridade para cada função dentro da sua organização. Nesse momento, é importante você tratar o organograma, mas tratar com função, né? Porque, às vezes, você pode colocar no organograma o nome das pessoas. Pode? Não? Pode. Não tem problema nenhum. Fica a critério seu você colocar ou não o nome. Neste momento do programa de conservação auditiva, eu recomendo que você não coloque o nome, porque se você tiver alguma mudança de pessoa ou troca, aí você vai ter que rever o teu programa e, de repente, não precisaria rever naquele momento. Então, você pode deixar aquilo lá como função e isso daí pode ter a substituição das pessoas e aí você não precisa rever o seu programa de uma maneira só porque a pessoa mudou. Então, nesse momento, é importante você não colocar ou eu sugiro para você que você não coloque o nome da pessoa. Então, terceiro item, falando de responsabilidades e competências. O quarto item, nós vamos falar de avaliação da exposição. Então, avaliação da exposição é realmente você ir a campo e passar departamento por departamento, área por área e reconhecer o risco. Gustavo, eu já fiz isso hoje, em 2020, eu já fiz isso lá no meu PPRA. Ótimo, se você já fez lá, você pode aproveitar aquela avaliação e trazer para o programa de conservação auditiva. Lembra que você tem que entrar no detalhe dessa exposição. Você vai ter que calcular nível de exposição, nível limite de tolerância, tudo isso você vai trazer para essa avaliação da exposição. Então, descrever realmente a função, descrever realmente o setor, aquilo que você escreveu no começo, você repete aqui e você vai trazer quais são as atividades, as principais atividades que são desenvolvidas, qual é o limite que está ali de tolerância, busca lá no NR15, nos seus anexos, vê o limite de tolerância, faz a compensação de casos de 8 horas, né? A gente sabe que na hora que você faz a avaliação da exposição, se o colaborador não fica exposto àquelas 8 horas, àquele ruído, você tem que fazer uma compensação para ver qual é o limite de tolerância se ele estiver exposto a um ruído. Maior por um tempo menor que 8 horas. Depois, você faz toda essa avaliação, verifica se o limite de tolerância foi atingido, não foi atingido, se o nível de ação foi atingido, não foi atingido. Nesse ponto, você vai preparar todo, você vai reconhecer todo o cenário. Inclusive, você pode até fazer um layout da sua empresa com cores, né? Como a gente tem aquelas câmeras termográficas, você pode determinar zonas para a exposição ao ruído. Você também pode fazer isso. E aí fica até bem bacana, fica visível você entender quais são as áreas que têm mais exposição ao ruído ou não. Dá para fazer isso também. Então, aqui você está fazendo a avaliação. Esse é o quarto item do seu programa de conservação auditiva. O quinto item, nós vamos falar do gerenciamento audiológico e controle médico. Então, eu fiz toda a avaliação, tenho todos os meus funcionários, e agora eu vou lá no meu médico do trabalho e vou levar esses resultados para ele. Então, vou olhar todos os exames, vou olhar se eu tenho limite de exposição, se eu tenho doenças, quais são os exames que eu tenho que fazer. Se eu estou em uma empresa química, por exemplo, será que o fator químico ou o agente químico que está dentro daquela área, junto com o ruído, não vai ter algum problema com o colaborador, do tipo de protetor que vai ser utilizado, de tipo de máscara que ele está sendo utilizado? Então, você vai pegar toda essa informação e vai levar para o médico do trabalho para fazer toda essa avaliação médica, patológica dessa exposição ao ruído. E aí você vai determinar exames, você vai determinar a frequência de avaliação dos funcionários, você pode até chegar ao ponto de avaliar indivíduo por indivíduo dentro desse programa. Por quê? Você tem uma série de pessoas que trabalham dentro de um ambiente e você vai caracterizar isso como grupo homogêneo de exposição, por exemplo. Então, você tem 20 funcionários, eles estão desenvolvendo as mesmas atividades e estão expostos ao mesmo nível de ruído. Porém, na hora que você faz a avaliação médica, um desses trabalhadores tem uma sensibilidade maior ou tem uma característica do seu aparelho auditivo diferente dos outros. Então, você pode fazer essa avaliação individual. É nesse momento que você vai olhar para cada indivíduo, a partir do momento que você tem que fazer o exame, você vai ver o histórico dele, você vai ver a evolução dele dessa exposição ao ruído. e você vai conseguir identificar se esse trabalhador está numa tendência de ter uma perda auditiva ocupacional e aí você vai ter que fazer uma outra tratativa, você vai ter que pensar de uma maneira diferente, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, nos itens mais para frente, e você vai olhar para ele e você vai tratar ele de maneira diferente. Então, não posso, nesse momento, simplesmente generalizar, como eu falei, com um grupo homogêneo de exposição. De repente, você vai ter que olhar para o indivíduo. Então, você sai do setor e vai olhar para a pessoa. Então, é nesse momento que o médico do trabalho entra para auxiliar esse programa de conservação auditiva. Depois, no item 6, medidas de controle coletivo. Então, você vai adotar as medidas de controle para o coletivo. Ou seja, você vai criar uma sala acústica, você vai enclausurar um motor, você vai determinar a fonte geradora e vai fazer com que aquela fonte geradora reduza a emissão de ruído. Então, é importante. Nós estamos aqui olhando para o coletivo. Primeiro passo. Sempre quando a gente fala em hierarquia de exposição a algum risco ocupacional, você sempre vai na eliminação. Primeira coisa é você eliminar o ruído. na parte de ruído, do risco ocupacional. Então, você vai lá e eliminar o risco ocupacional. No nosso caso, que é a exposição ao ruído, qual que é a primeira etapa? O que você vai fazer de primeiro? Eu vou lá e vou tirar essa fonte geradora do local. Eu vou reduzir, enclausurando. Vou substituir a máquina. Vou tirar a máquina de lá. Vou pegar essa fonte geradora e vou eliminar ela de alguma forma. Então, esse é o primeiro passo que você tem que adotar na elaboração e na implantação desse programa. Segundo passo. Eu vou com medidas administrativas, com medidas de equipamento de proteção coletiva, eu vou com sinalização e, depois, por fim, eu vou com o EPI. O EPI sempre é a última situação. O EPI é sempre o último recurso que a gente tem que ter em mente. Inclusive, a literatura técnica diz, e as normas também regulamentadoras dizem, que quando você estipula um EPI para uma determinada área, ele tem que ter o foco de ser temporário. Então, se você está ampliando um processo e aquele processo vai ter uma geração de ruído, você vai fornecer um EPI temporário. Depois que você adequou e que você adotou as medidas, você deve retirar esse protetor, ou pensar em remover ou não utilizar mais algum equipamento de proteção individual. Gustavo, em alguns casos eu não consigo, não tenho como, eu tenho que fornecer EPI. Infelizmente, isso pode acontecer. Então, você vai fornecer o EPI. E pense na hora de classificar o EPI, que é o item 7 deste programa de conservação auditiva. O item 7 vai falar justamente da gestão de equipamentos de proteção auditiva. Então, eu vou olhar para essa gama de EPIs e vou fazer a gestão dela. Gestão com relação à definição do EPI. Então, o EPI está adequado ao ruído que está sendo tratado? Outra pergunta que eu faço. Se o ruído está adequado, o colaborador se sente bem? É meio redundante, né? É meio ilógico falar disso. Mas, porque o EPI sempre está incomodando, mesmo os EPIs que são desenvolvidos com o maior conforto possível, eles sempre incomodam. Mas, o trabalhador se sente bem com esse EPI que ele está utilizando? O EPI tem o nível de ação definido? Ele tem uma boa qualidade? Ele atende às características? Voltando a falar, né? Se eu estou dentro de uma empresa química, o produto químico, a névoa que está ali, o ambiente que possa ter de agentes químicos ali pode afetar esse protetor auricular? E como é que ele afeta? Se for um protetor de concha, ele vai gerar resíduos nessa concha que vai, de repente, contaminar alguma coisa dentro do seu ouvido, do aparelho auditivo do seu trabalhador? Então, é importante vocês olharem para isso na hora de definirem esse protetor de... esse EPI, né? O protetor auditivo. Então, é importante olhar a qualidade do EPI, olhar a capacidade de atenuação, comparar a capacidade de atenuação especificado pelo fabricante junto com a sua realidade. De repente, você tem... O trabalhador adora utilizar um EPI de inserção, por exemplo, só que para a exposição que você tem ali o de inserção não vai resolver. Você vai ter que utilizar o tipo concha. Então, tem que avaliar isso. Ah, mas o tipo concha me aperta a cabeça. Mas, para atender e para melhorar a saúde auditiva dos seus trabalhadores, você vai ter que usar o tipo concha. Outra coisa, você vai determinar períodos de avaliação e de higienização e de substituição desse EPI. É também nesse momento que você vai determinar esses procedimentos para que você acompanhe esta utilização, a higienização e que ela seja efetiva dentro do programa de conservação, dentro do PCA. Então, é importante você estabelecer isso também. Não é simplesmente o almoxarifado, lá da segurança do trabalho, chega lá, estou precisando de um EPI. Vai lá, assina, entrega, marca o número do CA e está tudo resolvido. Não, é muito mais que isso. A gente vai falar também um pouco mais para frente, mas é muito mais que isso. Não é só simplesmente a substituição do EPI ou simplesmente entregar o EPI. Tem algo mais aí nessa história. Então, a gente está falando da gestão dos equipamentos de proteção auditiva. Depois, o item 8 vai falar justamente da educação, capacitação e motivação dos trabalhadores e demais envolvidos no programa. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar, vai montar o programa. Então, você está escrevendo tudo isso que nós estamos falando. Você vai montar esse programa. E a hora que você monta esse programa, não adianta você enfiar debaixo do braço. Você vai pegar esse programa e vai capacitar todos os envolvidos. Desde as gerências, desde os cargos de gestão, até o cargo operacional. Todos eles têm que ter conhecimento desse programa e das medidas de controle que você está adotando para aquela exposição ao ruído. Isso é muito importante. Então, dentro desse treinamento, dentro dessa capacitação, você vai mostrar o seu programa, vai mostrar as medidas de controle, vai mostrar toda a organização, vai mostrar tudo como foi montado e, inclusive, a parte de treinamento, de como utilizar o EPI, de como higienizar o EPI, de quanto em quanto tempo tem que ser substituído. Tudo isso tem que ser treinado, tem que ser capacitado, tem que ser orientado. É nesse momento que você vai fazer esse treinamento e levar todos ao conhecimento. Você, normalmente, não vai desenvolver um programa desse sozinho, principalmente por conta das medidas de controle. Então, você vai ter uma equipe que vai te ajudar, inclusive, a adotar as medidas corretas para essa exposição ao ruído. Então, mais uma vez, você treinando, capacitando, orientando, você vai comprometer as pessoas em fazerem, em executarem o programa e ajudarem na elaboração e na conservação desse programa de conservação auditiva. Depois, nós vamos para a manutenção dos registros. Aí, você vai definir como é que você vai manter isso. Então, você vai colocar como que eu vou armazenar, onde que vai estar armazenado, a disposição de quem vai ficar. E, por fim, a revisão do seu programa de conservação auditiva. Então, de quanto e quanto tempo, como a gente falou lá no começo, de quanto e quanto tempo eu vou revisar esse programa, quais são os pontos que eu vou ter que olhar. E, mais importante, nesse momento, você vai verificar e vai acompanhar as medidas de controle que você adota. E, com isso, você vai adotar planos de ação. Como é que eu adoto essas medidas de controle? Como é que eu adoto esses planos de ação? Você vai utilizar uma ferramenta bem simples que chama 5W2H. Você procura na internet, é bem fácil, já tem até traduzido, que é uma ferramenta americana, então, está escrito em inglês, aí você já tem aí na internet traduzido. E aplica as variações que você teve, da sua exposição ao ruído, e as medidas que você vai adotar dentro do seu programa. E, cada medida que você vai adotar, você elabora um plano de ação. Por exemplo, enclausuramento de um determinado motor, a adequação ou a criação de uma sala acústica. Então, dentro dessa sala acústica, dentro do enclausuramento, tem uma série de etapas ali, né? Então, avaliação do ambiente, definição de qual enclausuramento vai ser utilizado, aí você vai precisar da engenharia de processo, junto com a engenharia de produto, ou até, de repente, chamar alguém para fazer uma avaliação prévia, junto com você, desse enclausuramento. Depois, definido isso, quais são as etapas de investimento. E, nesse momento, você vai definir a pessoa que é responsável. Então, você tem quem dentro desse programa, você coloca o nome da pessoa e o prazo com data. Isso é importante, eu sempre friso. Não adianta colocar 30 dias, 20 dias. Não. Você está elaborando o programa hoje, você conta 30 dias e coloca lá. O responsável por essa atividade vai ser o Gustavo e a data de conclusão dele vai ser dia 30 de fevereiro, dia 30 de maio, dia 31 de abril. Enfim, você coloca uma data que tem que ser concluído esta etapa desta medida de controle. Então, é importante você frisar tudo isso. E, por fim, você conclui essa elaboração, você divulga isso, como eu falei, na parte de capacitação, orientação, divulga para que todos tenham conhecimento, para aqueles que vão executar alguma atividade estejam comprometidos com o programa e você conseguir fazer com que ele seja eficaz e realmente atenda a necessidade e realmente atenda o objetivo dele dentro daquilo que você planejou. Gustavo, tudo isso que você falou, se eu não fizer, o que acontece? Existe alguma obrigação? Não, não existe nenhuma obrigação você colocar um programa desse. Mas os benefícios que você tem de implantação em comparação de você não ter implantado, de você não implantar um programa desse, é muito significativo. Primeiro, você não vai conhecer os seus colaboradores. Então, você não vai conhecer a patologia ou a empresa não vai conhecer a patologia de cada colaborador com relação à exposição ao ruído. Então, você vai ter problemas com absenteísmo, como eu falei, você vai ter problemas com doença, você vai ter um problema sério com perda auditiva ocupacional. Ah, mas Gustavo, eu faço a avaliação de risco, eu faço a medição e aplico o EPI. Pô, será que só isso é o suficiente? Será que eu não consigo fazer algo mais? Será que eu não consigo melhorar mais ainda o ambiente? Então, reflita e pensa, por esse lado. Simplesmente, fazer a avaliação do risco, entender o limite e aplicar um EPI é simples, mas você pode fazer algo mais. Você pode fazer com que a empresa tenha um ambiente mais saudável, você pode proporcionar aos trabalhadores um ambiente mais saudável. Afinal de contas, a área de segurança do trabalho, e aqui eu generalizo, é todos, todos os que fazem parte do SESMIT. Técnico, engenheiro, enfermeiro, auxiliar de enfermeiro, médico do trabalho, todos esses são responsáveis pela saúde e segurança do trabalhador. Então, a área de segurança do trabalho é responsável em implantar, em melhorar isso. Então, se você não coloca e simplesmente faz o que está pedindo na lei, fica uma gestão, fica um ambiente de trabalho que pode vir a dar algum problema no futuro. Então, reflita sobre isso. Não é obrigado? Não, mas eu consigo um benefício muito maior se eu aplicar esse programa de conservação aditivo do que deixar a empresa sem essa aplicação. Então, fica aí o recado para que vocês possam aplicar e desenvolver isso dentro da empresa de vocês e terem resultados significativos. Bom, eu fico por aqui, mas antes de partir, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Eu sempre falo, o seu comentário faz com que eu possa desenvolver novos conteúdos para que eu possa melhorar os conteúdos que foram trazidos para vocês e trazer mais novidades. Aliás, se você já curtiu, já compartilhou, não esquece de clicar no sininho também. Todas as vezes que você, quando você clica no sininho, você vai receber a informação antes, você vai receber o vídeo antes. então você vai ter o conteúdo previamente. Então eu fico por aqui, a gente se encontra pelos vídeos e não esquece, se inscreva no canal. no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.